Eu queria mudar a saída aqui do Brasil, porque o Departamento de Comércio americano divulgou que as vendas de moradias novas nos Estados Unidos registraram queda de 10,9% em setembro em comparação com agosto, ao ritmo sazonalmente ajustado de 603 mil. A queda esperada era de 13,9%. A taxa de agosto foi revisada para 677 mil, de 685 mil anteriormente. O dado de setembro também está 17,6% abaixo da estimativa de setembro de 2021, de 732 mil vendas. O preço médio de venda das casas novas em setembro de 2022 foi de 470,6 mil dólares. O preço médio geral de venda foi de 517 mil. A estimativa de estoque de casas novas para venda no final de setembro era de 462 mil, o que representa uma oferta de 9,2 meses na taxa de vendas atual.